Hoje você vai conferir o review completo de um smartwatch lançamento da Zblaze Trata-se do Beyond Essa belezinha que você está vendo em sua tela Ele tem um visual muito bonito, um bom acabamento E é um dos melhores que eu já testei por aqui E para descobrir o porquê, você precisa ficar conosco até o final desse review E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje trago para vocês mais uma análise completa de um smartwatch E vamos analisar nesse vídeo mais um modelo da Zblaze Inclusive por aqui já analisamos vários modelos da empresa Nesse vídeo você vai conhecer o Zblaze Beyond E vai conferir se vale a pena ou não comprá-lo E para começarmos o nosso vídeo Vamos ver o que é que vem na caixa junto com ele Ele vem nessa caixa bem pequena e compacta Ela é muito bonita e bem montada Ao abrir, você encontra esse compartimento Nele temos o manual de instruções E em seguida você já tem o relógio E por fim, no fundo da caixa Isso é tudo Bora conferir então agora um pouco do design E da qualidade de construção desse smartwatch Antes de qualquer coisa, o Beyond está disponível em duas cores A cor preta e a cor rosa Estou deixando na tela para você conferir Ele também é bem leve, pesando cerca de 42 gramas Na parte frontal temos uma tela grande De 1.75 polegadas Ela é AMOLED com acabamento curvo E as laterais são feitas de alumínio Tudo isso dá ao relógio um visual premium Agora dando um pouco mais de detalhes sobre a tela A qualidade é muito boa Com um ótimo nível de brilho Um bom nível de nitidez Ela também é touchscreen E tem o modo Always On Essa tela eu acho um dos grandes destaques desse relógio Nele temos apenas um único botão na lateral direita Com detalhes em laranja Ele serve para você ligar a tela Acessar o menu E voltar Na parte de trás temos o sensor de frequência cardíaca E os pinos para o carregador Que é do tipo magnético Sua pulseira é de silicone Ela é muito confortável E um outro detalhe Ela é removível Ele também tem proteção contra água ATM5 O que é ótimo para você que vai usar na piscina Vai praticar exercícios Ou até mesmo vai ter que enfrentar uma chuva Um outro destaque desse relógio É que ele possui GPS Com quatro modos de rastreamento O que ajuda você a praticar as suas atividades físicas Com muita precisão Falando agora em bateria Ele vem com uma bateria de 180 mAh Que segundo a empresa Em uso moderado vai durar cerca de 15 dias Em uso pesado Que é aquele uso que você faz várias medições Usa bastante o GPS A bateria dura cerca de 10 dias E no relógio ainda tem a opção de economia de bateria Que pode fazer você otimizar ainda mais A duração da carga do seu smartwatch Para carregar essa bateria em 100% Vai demorar em média uma hora e meia Falando agora em conexão Esse smartwatch usa bluetooth do tipo 5.0 Nele você não vai ter qualquer tipo de problema relacionado a conexão Pode ficar tranquilo Para se conectar com seu smartphone Ele usa o aplicativo F-Fits Esse aplicativo está disponível para Android e também para iOS Vou mostrar para vocês todo o passo a passo De como conectar o smartwatch no teu celular usando esse app E também vou mostrar para vocês todas as funções que ele possui Bora lá! Então vamos lá pessoal Quando você liga o smartwatch pela primeira vez Ele vai dar aqui para você o download Para você escanear o QR Code Para quem usa iPhone Jogando para o lado você tem também aqui o download do aplicativo para Android Lá na Google Play Então você vai baixar o aplicativo para o teu celular No meu caso aqui estou com Android Vai aqui e baixa o F-Fits Quando você abrir o app pela primeira vez Ele vai pedir para você criar uma conta Após isso depois que você entra no aplicativo Então aqui você tem a parte para poder adicionar um dispositivo Então você clica nessa opção Ele vai procurar aqui os dispositivos E então já encontra aqui o nosso relógio Que é o Beyond Você clica em cima e vai fazer a conexão No smartwatch você confirma Então pronto o relógio já pareado Após isso ele vai dar os comandos de atualização E de sincronização Então vamos lá Aqui no aplicativo em dados Você tem um resumo das medições realizadas no relógio Então todo o resumo você vê aqui no primeiro menu Aqui em dispositivo É onde você vai poder configurar o teu relógio Então na primeira etapa você pode configurar os mostradores Aqui em centro de discagem Então aqui pessoal ele vai dar para você diversos mostradores Aí você vai falar Não, mas aí tem poucos Bom, se você clicar aqui em mais em uma das categorias Aí você vê que são realmente diversos São mais de 100 mostradores que você pode colocar no teu relógio Tem para todos os gostos E se você quiser aqui no último em álbum de al Você pode também colocar uma foto que você queira no teu relógio Então você vem aqui e seleciona uma foto da sua galeria Pode personalizar aqui as cores E pode colocar no teu relógio No caso aqui eu vou pegar esse mostrador para você ver Clica em cima dele Clica aqui em sincronizar Ele vai fazer o download E após isso faz a sincronização Veja só que legal Depois continuando aqui você pode também configurar Quais aplicativos você quer receber a notificação no seu smartwatch Basta clicar aqui em notificação E aqui você pode selecionar quais apps você quer receber a notificação no teu relógio Você pode selecionar aqui por exemplo WhatsApp, Gmail e por aí vai Após isso você também tem aqui como definir lembretes Para o teu relógio te notificar Tem aqui por exemplo lembrete de tomar água Lembrete de sedentarismo também Por fim lembrete de alarmes Você pode criar alarmes aqui Para ele poder ir te notificando durante o dia Depois você tem aqui também o monitoramento de frequência cardíaca Então a cada 5 minutos ele faz a medição automática para você no relógio Essa opção é bem interessante Depois tem como também você sincronizar os dados com o Google Fit Caso você utilize Aqui você também tem a opção para poder localizar o seu smartwatch Então caso você tenha perdido ele em algum local da tua casa Basta clicar nessa opção Ele começa a vibrar e você encontra ele onde ele estiver Tem também aqui a opção para poder tirar a foto agitando o relógio Essa opção é bem interessante Basta você clicar nela Ele abre a câmera do teu celular Lá no relógio é só você agitar ele E a foto é capturada Por fim em mais configurações você pode configurar o clima Também pode aqui resetar o relógio E atualizar também os dados de GPS E basicamente essas são todas as configurações aqui do aplicativo Para você poder utilizar com o teu relógio Então agora que você já conferiu como conectar o relógio com o seu smartphone E também conheceu as funções do aplicativo Bora mostrar todas as funções e recursos que o smartwatch possui Vamos lá Então vamos lá pessoal com o relógio em mãos Tocando e pressionando na tela inicial Ele vai dar aqui os mostradores do relógio Não tem o mesmo tanto que no aplicativo Mas dá para você fazer essa troca rápida aí E para aplicar um é bem simples Basta tocar em cima e ele já é aplicado Deslizando de baixo para cima Você tem acesso a esse menu rápido Aqui na primeira opção é possível você acionar a lanterna Basta clicar em cima e a tela fica branca E você pode visualizar alguma coisa no escuro Você também tem aqui na segunda opção Um bloqueio de tela Quando você clica nele A tela é automaticamente bloqueada Então veja só que nenhum atalho vai funcionar aqui Para desbloquear você precisa pressionar aqui esse botão lateral Segurando por alguns segundos a tela é desbloqueada E então você pode utilizar aqui normalmente Aqui ainda você tem o modo não perturbe E do lado aqui você tem essa opção bem interessante Que permite deixar a tela ligada por 5 minutos Depois aqui embaixo você tem o modo de economia de bateria Então ao pressionar você pode ativar esse modo Para economizar aí a bateria do teu dispositivo E por fim você tem um atalho aqui para as configurações Tocando nele aqui em definições ele vai dar para você os mostradores do relógio Que é aquela mesma opção que eu mostrei para vocês Ele também dá aqui a opção para poder configurar o brilho da tela Então ele vai aqui do nível 1 ao nível 5 Também é possível configurar por aqui o modo Always On Para ativar basta pressionar nessa opção E aí você pode também configurar qual tipo de informação você quer na tela Aqui ainda nesse menu é possível configurar o bloqueio automático Basta clicar nessa opção E aí você pode configurar o bloqueio automático da tela Que vai de 5 segundos até 20 segundos Também é possível aqui configurar a opção Para ligar a tela automaticamente quando você vira o smartwatch Então é bem interessante que essa opção esteja ativada Aqui você também tem a opção definições do sistema Onde você pode reiniciar o relógio Desligá-lo ou até mesmo Resetar todas as configurações E basicamente é isso que temos aqui nas configurações Deslizando de cima para baixo Você também tem aqui as notificações do teu celular Que são aquelas notificações que selecionamos dos aplicativos Deslizando da direita para a esquerda Você tem o monitoramento de frequência cardíaca Oxigenação do sangue Monitoramento de sono Os dados de clima Player de música E por fim você tem as estatísticas dos exercícios praticados com o relógio Bom, depois você tem também as opções do menu Para acessar o menu é só clicar nesse botão lateral E você já tem acesso aqui ao menu completo do smartwatch Na primeira opção aqui Você tem os exercícios que são possíveis praticar com o smartwatch E são diversos, tá? Dá uma olhada aí Nessa terceira opção você tem acesso às estatísticas Na quarta opção você tem a frequência cardíaca Na quinta opção aqui do menu Você tem aqui a opção do monitoramento de sono Na sexta opção a oxigenação do sangue Após isso, pessoal, você tem aqui um temporizador Olha só que legal Tem aqui o atalho para o player de música Também tem aqui os dados de clima E aqui, pessoal, tem uma opção bem interessante Que é o treinamento de respiração E aí você pode configurar os minutos de atividade Eu vou colocar aqui dois minutos, por exemplo Dá um ok E aí você tem aqui também o modo moderado, rápido ou lento Vou colocar moderado Clica em iniciar E aí é só você seguir as instruções Inspirar E expirar Isso é uma opção bem interessante Para você aliviar o estresse físico do dia a dia Após isso, você tem também aqui as notificações de mensagem É só clicar e você tem acesso às notificações do seu celular Depois você tem a opção aqui também para encontrar o smartphone Então no aplicativo de celular você encontra o relógio E no relógio você pode encontrar o smartphone É só clicar aqui E aonde o seu smartphone estiver Ele começa a tocar Com um clique na tela novamente você desliga o alarme Por fim você também tem aqui a lanterna Que eu já mostrei para vocês E o atalho para as configurações que eu também já mostrei E por conta de tudo isso que eu mostrei para vocês Eu considero esse relógio um excelente custo-benefício Para você que quer um bom relógio Com um bom visual E com excelentes funções Para praticar exercícios ou para usar no dia a dia Para quem quiser comprar Estou deixando o link na descrição do vídeo para vocês E eu espero que você tenha gostado de mais um review Se você gostou Deixa um gostei aqui embaixo Se não for inscrito Se inscreva E ativa o sino das notificações E se quiser conferir mais conteúdos de tecnologia Basta seguir a gente também lá no Instagram Tem conteúdo exclusivo e diário para vocês É só buscar por OTTutors Ou então escanear o QR Code da tela E não precisa sair do canal não Tem outros vídeos para vocês conferirem Que estão sendo recomendados na tela Valeu, até a próxima com mais um vídeo Muito obrigado Tchau, tchau